Pode ser o último lance desse primeiro tempo, Deco correu pra bola, levantou na área e o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Pelos poderes de Grayskull, Riemann marca o primeiro do jogo, o gol do Fluminense na cobrança de falta do Deco. Rafael Moura abre o placar no Engenhão, 1 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro por outro ângulo, o Rafael subiu e balançou a rede, termina o primeiro tempo, jogadores se movimentando, vários ângulos pra você, o gol do Rafael. No comando de ataque do Cruzeiro, na tentativa do Brandão, volta pra ele, tá aí o Brandão, boa jogada, vem Cruzeiro, Anselmo Ramon de novo na direita, vem o chute, o desvio, GOOOOOOOL! Anselmo Ramon do Cruzeiro! Jogada que começou com o Brandão, o Brandão abriu na direita e o Anselmo fechou na primeira trave, o Cruzeiro empata o jogo do Engenhão, 1 para o Fluminense, 1 para o Cruzeiro, Marcos Guiotti, e o Brandão na primeira trave balançou a rede. Por baixo é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais objetivo do que as jogadas por cima, o Cruzeiro tentou o tempo todo jogando bola na área por cima, eu dizendo, a zaga do Fluminense é alta, ganhou todas. Chamando Valência pro jogo, olha o passe pro Rafael, tá valendo, Rafael Moura, bateu pro gol! Gol do Fluminense! E é de novo do Riemann, novamente Rafael Moura balança a rede do Cruzeiro! O Fluminense comanda o placar novamente, o torcedor pula, Rafael Moura agradece, 2 para o Fluminense, 1 para o Cruzeiro, passe do Valência, Marcos Guiotti. É uma das poucas vezes que o Valência apareceu ali na área, né, eu dizia, o Cruzeiro estava chamando o Fluminense, acabei de dizer, o Fluminense foi pra cima, e vacilou a zaga do Cruzeiro porque deixou o Rafael Moura sozinho, veja que ele recebe a bola fora da área.